e aqui estou no recife marco zero né fevereiro ano dois mil e vinte e três depois de passar mais de dois anos sem o galo né voltou novamente só que no caso eu já cheguei aqui atrasado eu vou ver se tem um galo lá na ponte do artigo e onde acontece o galo todo ano agora está aqui os foliões que nesse momento é cedo mas mais tarde realmente aqui está lotado de pessoas curtindo o galo curtindo o sonzinho aqui o foco realmente está muito bonito quero saber sua opinião deixe aqui um comentário agora vamos aqui pela rua varão do rio branco até a ponte do artigo ver como é que está né o encheque sei que você compareceu aqui deixa aqui um comentário quero saber realmente ela está muito bonito aqui e olha só que maravilha e a top é realmente foi muita gente demais mais de dois milhões e meio de pessoas estava aqui e o galo no caso que aconteceu no sábado e ali a rua do bom Jesus está bonito também a nossa como é que está bonito aqui o encheide e e é bonito para tirando foto né fica uma maravilha Acho que as pontas estão bem enfeitadas Por causa dos meus compromissos Não deu para mim estar aqui Gravando o galo da madrugada Esse negócio aí no caldo parece que é colado Que interessante Poxa, legal, pensava que era pintado Ainda bem que é colado Se fosse pintado, ia tirar a originalidade do calçamento da rua Realmente, é muita gente trabalhando Para deixar tudo funcionando, tudo em dia Quero saber sua opinião E aí, comparecer isso aqui no galo? Curtisse muito Frevasse aqui, o Freio Pernambucano Nordestino Que no caso saiu lá Do Forte, das cinco pontas, né? Até na Rua do Sol Onde se encontra no caso é O galo da madrugada Essa aqui no caso é a ponte Boarque de Macedo É Isso daqui é uma ferramenta, fica uma coisa mais linda É só o Recife A Veneza Brasileira Por ter tantos rios E as pontes, né? Essa cidade é diferenciada demais Quero saber sua opinião Fazer percurso Vamos passar ali também Pela Avenida Guararapes É lá onde tudo acontece Avenida Guararapes com a conta da Boa Vista Aí a frente do caso é a Rua do Sol É, vou passar aqui onde se encontra A Praça da República Carnaval do Recife Com todos os carnavais É isso aí Avenida Martins Bar Avenida A Avenida Dá acesso ao Palácio do Governo Olha aí o Palácio Da Justiça De Pernambuco Nessas áreas daqui Realmente tem muitos moradores de rua Falando sério Eles gostam muito demais aqui Do Recife Antigo Fazer ser rodeio, né? Que no caso mudou o percurso Dos ônibus Passar aqui pelo Palácio Do Governo de Pernambuco A sua direita E a sua esquerda Essa da Princesa Santa Isabel Que no caso é Um teatro, né? Olha aí O Palácio do Governo Nossa governadora tá aí Raquel Lira O Neto de Malha não É uma maravilha Aí São José A sua esquerda Santa Amaro A direita Assembleia Legislativa A direita também Vamos ver se realmente O Galo tá lá E o Galo está lá Meu amigo Olha ele lá O lindo Galo Da madrugada Isso aqui no caso É a Rua do Sol Onde se encontra A Rua da Aurora Ali na frente Olha lá Que linda a rua, né? É top demais Onde tem esses Pé de Árvore Pé de Flamboyant E outros Pé de Árvores Outros ramos diferentes, né? Olha ali Que top O Galo da madrugada Do ano de 2023 Da segunda rua Mais bonita aqui do Recife A primeira do Brasil Que é a Rua do Bom Jesus Considerada a terceira Mais bonita do mundo E esses Pé E esses pontos de ônibus O que é que você está achando? Oxe, tá feio demais, né não? Preciso gentilmente De fazer uma bela Requalificação Um pouco Eu curti o Galo, né? Vamos embora Eita Nessa área aqui Tem acontecimento Que aconteceu comigo Mas eu não quero falar, não Deixa quieto Olha só Como está bonita ali Aqui foi palco, né? Deu agão de acrescentação De pessoas Nesse carnaval Muita gente Aí está fechado, né? Essa aqui no caso É a Avenida Guararapes Aí, ó Avenida Guararapes A Praça do Diário Chegando aqui na Ponto do Arte Coelho É a Avenida da Boa Vista Com Guararapes As duas Vista grande 30 metros De altura É enorme Que bonito aí Chapezinhos A ponte foi asfaltada, né? Acho que é mais bonito O pessoal está tirando foto Ali na frente É a ponte da Boa Vista Chegando demais, né? Poxa, esse galo É para ser mais baixo Com aquela parte preta ali Não sai muito legal a foto Se fosse de lado Seria mais legal Galo da madrugada E aqui estou eu, né? Aqui no caso Eu vim em cigalo Que é em 2018 Aí hoje 2023 Vim com a mesma camisa Olha só Você pode procurar O dia que eu vim aqui Em 2018 Para gravar Aí os outros dias Não podiam vir mais Por causa da pandemia, né? Vixe enorme demais Vixe grande E aí Hotel Plaza Hotel Plaza Bem ao lado Do hotel Do cinema São Luís Ali A ponte Santa Isabel Que liga no caso Para A rua da Aurora E aí Curtiu isso aqui O galo Lançasse aquele Pernambucano Nordestino Recifense Quero saber Olha o cinema São Luís Ele vai Ser Requalificado, né? Olha só O galo por trás É bonito O galo por trás Eita onda Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem A praia de boa viagem Num domingo azul Olha a Labelle de Ju Era a mais bela da tarde Seus olhos azul como a tarde A tarde de domingo azul Labelle de Ju Lançou viajava Aí a frente A casa É a avenida Conde da Boa Vista Agora vamos passando aqui Pela Frente Da rua Da Aurora Essa rua É bonita demais Meu amigo Olha só O próprio galo O bicho é grande demais Poxa Uma garra enorme Olha só Tem outro galo aqui também Olha aí Outro galo Isso aqui Não cresceu não Esse aí Só precisa De uma bela Pintura nele Tá bonito Tá não Tá muito grande Demais aquele Dá pra ver ele direito Não Ficou por aqui mesmo Você que mais tarde Passar aqui Se tiver bem Movimentado De pra mim Passar também Eu vou Fazer uma gravação Pra você Pegar o galo aqui De outro ângulo Esse ângulo aqui É melhor Olha só ele aí Esse ângulo É muito melhor Para você Estar gravando Galo Bonitão demais Maré baixa Nesse momento Já está cheia A noite Lá para 5 horas da tarde Vários edifícios Esse aqui Da rua Da Aurora Está sendo Requalificado Que bom Vai chover E muito Vai ser difícil Faz um bom tempo Que foram Requalificados Meu Deus Cidade histórica Recife 485 anos E Olinda Tem 487 anos Está vendo só Olinda é mais velha Há dois anos E Olinda também Já foi a capital De Pernambuco Já Pelo tempo Essa foi por dois anos Aí depois transferiu Para o Recife É Ficou melhor Olha só como ficou Muito bonito Top demais Secretaria De Trabalho Emprego E Qualificação Olha lá O Galo Agora o corredor De onde Está por aqui Era pela Avenida Quando da Boa Vista Ligando com Aguararapes Mercado de São José Bora vender água Tchau Obrigado Igualmente Aqui no caso É Avenida Santa Isabel Aqui no caso Tem a Praça 13 de Maio Que enfrenta A Faculdade de Direito Do Recife Eita O Rio Tá enchendo Nesse momento Que é perigoso Vistos cair aqui A correnteza Vai te levar Para um lugar Que você Não consegue Se escapar Se você Suber nadar Beleza Se você Suber nadar Pronto Aí complica A tua situação Isso que é complicado E aí O que é que tu Tá achando Dessa camisa Com esse desenho Dessa caveira Poxa Realmente Uma roupa Ela passa Muito tempo De Maio Cinco anos Tá completando Porque eu vim aqui Olha esse carnaval Com essa roupa Né Caramba Ali A Prefeitura Do Recife A Ponte Do Lumaeiro E lá na frente Né É Olinda Patimônico Histórico Cultural Do Brasil E é isso Eu vou ficando Por aqui Foi um pequeno vídeo Né Para você ficar Informado Como é que está Aqui Como é que está Aqui Né O Recife Nesse carnaval Ano de 2023 Aqui é Nordeste Aqui é Pernambuco Aqui é Brasil Está te esperando De braços abertos Para vir curtir O maior carnaval De rua Do mundo Certo Abraço Venha-se embora Para o Pernambuco Não vai se arrepender De forma alguma Tchau Fui Estamos juntos Vamos juntos É nóis É nóis É nóis Tchau